A Bíblia nos revela vários sinais que indicam que o fim dos tempos está próximo. Destruição e morte nos Estados Unidos. Com mais de 200 mortos, furacão Helene se torna o mais fatal e destrutivo do país nos últimos anos. Tragédia também em Taiwan. Duas pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas com a passagem de um tufão. Já no Brasil, a seca se agrava e ameaça o abastecimento de energia elétrica. Perigo em Ruanda. Surto do vírus Marburg, um dos mais letais do mundo, deixa a OMS em alerta. E a escalada da guerra no Oriente Médio tomou conta das principais notícias durante toda a semana. Guerras, doenças, desastres naturais, fome, má conduta do ser humano. Cuide da sua salvação enquanto há tempo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Traga a sua Bíblia e participe da Escola da Fim Inteligente, a fim de lhe preparar para os acontecimentos que logo irão acontecer neste mundo. Há seis e especialmente às 18 horas, na sede nacional, Catedral de Macluço, Rua Nicolau Gomes Penser, número 159, em frente ao Hospital Militar, no Ovalade, Avenida Comanante Jica, ao lado do Hotel Ovalade, ou em uma igreja do Reino de Deus, mas próxima de si. Música Música Música